Você não acerta uma coisa só, menino? E agora, no meio do ouro, o senhor veio me falar isso? O que é isso, pessoal? Não, senhor. Não, senhor. Já estou aprovado esse ano. Já me falaram lá na secretaria. Você vai levar a pau mais uma vez, menino. Mais uma vez vai levar a pau, vai ser aprovado. Você, pra me pegar é duro. Você não me pega, não. Faça atenção. Atchê! Atchê! Alô, gente. Vai dez vezes. Atchê! Vai esperar! Atchê! Atchê! Você se mata a bunda. Atchê! Seu pacífico! O papel do caderno da sua colega! O meu caderno! E daí? Lá vai, Tatu! Eu não acredito!